A gente pediu essa coletiva para anunciar medidas que estão sendo adotadas pela bancada do PSOL depois que a gente teve ontem o anúncio por parte da Procuradoria-Geral da República com o envio da denúncia ao Supremo Tribunal Federal e na iminência de que essa denúncia seja necessariamente analisada e avaliada pela Câmara dos Deputados. Tanto pela CCJ quanto pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Nós já solicitamos e parlamentares de outros partidos também vão acompanhar essa audiência e já fizeram também a mesma solicitação, uma audiência ao presidente da Câmara dos Deputados para que a gente possa falar dos pontos que consideramos fundamentais no estabelecimento do rito da votação, do acolhimento, da denúncia, da autorização pela Câmara dos Deputados. Nós já solicitamos ao presidente da Câmara dos Deputados, repito, deputado Rodrigo Maia, uma audiência e aguardamos retorno dessa solicitação. O que nós vamos solicitar como pontos do rito? Em primeiro lugar, que no Plenário da Câmara dos Deputados seja marcada a sessão onde a denúncia será avaliada em um domingo, como foi a sessão do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Além da solicitação de que seja num domingo, nós vamos solicitar que haja transmissão ao vivo para que o Brasil inteiro possa acompanhar aquilo que está aqui acontecendo pela TV Câmara e, claro, para que outras emissoras, televisões e redes possam fazer o mesmo. Além disso, a gente vai solicitar ao presidente da Câmara dos Deputados que, nessa sessão aberta, que os parlamentares sejam chamados, como determina o regimento, nominalmente, com cada parlamentar indo ao microfone e falando qual é o seu voto, com um prazo de pelo menos 15 segundos, como aconteceu também na votação do impeachment de Dilma Rousseff, com um tempo de 15 segundos para justificar o seu voto e, além disso, que os parlamentares ausentes eles possam ser chamados repetidamente pelo presidente da Câmara dos Deputados para que fique claro para toda a população brasileira quem são os parlamentares presentes e os parlamentares ausentes. Já solicitamos, repito, a audiência ao presidente da Câmara, onde a bancada do PSOL e deputados de outros partidos farão essa solicitação do rito a ser cumprido em relação à denúncia da Procuradoria-Geral da República. Os parlamentares da bancada do PSOL vão ter aqui a oportunidade de se manifestar, deputado Ivan Valente, deputado Chico Alencar, deputada Luísa Erundina, entre outras coisas, eles vão falar também sobre o rito na CCJ e também sobre a determinação e a escolha de relatoria dessa matéria na CCJ. Obrigado. Líder, só uma dúvida. Cabe algum acordo aí nesse diálogo que vocês estão fazendo no sentido de a oposição, por exemplo, não fazer obstrução para que tenha essa chamada repetida? Porque não é o que os governistas querem, né? E as ausências são parte da estratégia na sessão também. A obstrução nas matérias atuais? A obstrução durante a sessão, com questões de ordem, se caberia algum acordo desse tipo de parte da oposição? A gente não quer que a sessão passe por um processo de obstrução. A gente quer que a sessão onde o relatório seja votado, que ela aconteça e mais do que acontecer, que cada parlamentar possa efetivamente dizer o motivo de estar votando pelo acolhimento ou pela rejeição da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Então a gente quer que isso aconteça. O regimento, ele já determina critérios. Ele já diz que a votação tem que ser nominal, que os parlamentares têm que ser chamados, que tem que ter 342 votos favoráveis à denúncia para que ela tenha o seu prosseguimento. O que não necessariamente o regimento diz é que essa sessão ocorra, por exemplo, num domingo e que a transmissão seja ao vivo e que os parlamentares ausentes tenham a repetição no seu chamamento. Mas como já existe um precedente na Casa em que isso aconteceu, a gente espera que o precedente que ocorreu se repita nessa votação. Até porque, na época, o deputado Rodrigo Maia apoiou o rito que foi realizado pelo ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha. Se ele apoiou no passado, a gente não vê qualquer justificativa para que ele não apoie o mesmo rito agora. Pedro, eu tenho uma dúvida. Naquela época do impeachment da presidente Dilma, se eu não me engano, vocês criticaram o fato de ser um domingo, de ser espetacularizado? Isso mudou de alguma maneira? O nome disso é jurisprudência, né? E o nome disso também é necessariamente que você tenha equilíbrio em relação a decisões anteriores tomadas. Se no passado essa já foi a decisão coletiva da Câmara dos Deputados, o que a gente espera é única e exclusivamente guardar sinergia com o que já aconteceu no passado, simetria com decisões anteriores da Câmara dos Deputados. Se ocorreu no passado, necessariamente a gente considera que a decisão já realizada, ela gerou um precedente e esse precedente tem que ser necessariamente repetido agora no presente e no futuro. E a argumentação do ex-presidiário que foi presidente da Casa era de que, pela gravidade e importância da matéria, devia ser uma sessão bem longa para que todos os partidos e representantes pudessem falar. Com isso ela começou, creio eu, numa quinta ou sexta-feira. A culminância foi domingo à tarde. Por que domingo à tarde? Inclusive instando a CBF a antecipar as partidas de futebol. Para nós soou como uma espetacularização total, mas o argumento era de que tinha que dar a máxima e total visibilidade, que era o interesse público em termos de uma decisão tão aguda. E assim foi feito. Agora, a minha opinião, exceto aquele ridículo coreto no meio do plenário, não precisa gastar dinheiro com isso, a sessão tem que ter esse mesmo rito, essa mesma dinâmica. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da qual eu sou titular por delegação dos companheiros do Pessoa. Em primeiro lugar, nós vamos acompanhar como bancada, inclusive usando o tempo da liderança, para exigir que se cumpra o regimento. Ponto 1. O recebido a denúncia, oferta-se ao denunciado, inédito, presidente da República em exercício de mandato por crime de corrupção, o direito inalienável de defesa. Eles têm dez sessões para apresentar a defesa, estão dizendo que vão correr rápido, né? Pelo grau e pela robustez da denúncia, eu não sei se é tão rápido assim, mas tudo bem, isso fica a critério deles. Depois, vamos exigir que as cinco sessões para a avaliação da denúncia e com a sua defesa sejam rigorosamente cumpridas, porque a palavra está aberta a titulares, suplentes e outros deputados que queiram se manifestar. Nós vamos todos nos manifestar ali. Segundo aspecto, o presidente Rodrigo, que não é Loures nem Maia, Pacheco, garantiu que vai indicar um relator que tenha um mínimo de independência. Portanto, não pode ser um batedor do governo, uma figura, como acho que já foram aventadas aí, inteiramente fiéis ao governo. Tem que ter independência, tem que ter autonomia. Claro que a decisão é sempre pela capacidade de avaliação jurídica e política, mas essa independência nós vamos cobrar já agora na sessão ordinária da CCJ do presidente Rodrigo Pacheco. Começa mal, porque já há movimentos, a informação que eu tenho por enquanto é só no caso do Solidariedade, de trocar os deputados lá. Para que eles sejam lobotomizados, não tenham mais algo que é inerente a um parlamentar, que é espinha dorsal, consciência, capacidade de análise, de julgamento. Querem colocar lá uma massa de manobra para o Temer. Trocando, os partidos serão denunciados por esse movimento espúrio. Enfim, nós achamos que a democracia pede transparência, independência, debate profundo e, claro, seria muito mais simples para o país se o Temer desistisse logo. Aliás, quem recomendou isso foi Michel Temer. Em fevereiro, ele estabeleceu a linha de corte para aqueles ministros todos, são oito até agora, investigados. Citação ou investigação, disse sua excelência, não significa nada. Agora, se for denunciado, será afastado provisoriamente do governo, virando réu definitivamente. Assim seja, senhor Michel Temer. Elas colocam, essas, é no plural mesmo, que além da primeira tem mais duas, de denúncia contra o presidente ilegítimo, que insiste em se manter no poder sem a legitimidade do voto popular. Então, essa iniciativa da Procuradoria-Geral da República, através, encaminhando inclusive essa denúncia ao Supremo Tribunal Federal, ao chegar aqui na Câmara, coloca a crise política e institucional num outro patamar. Num outro patamar de gravidade e de exigência das instituições que devem encaminhar medidas para esse processo se dar de forma absolutamente regular e pública e transparente e vai exigir que essa casa acabe com esse clima, esse ambiente de normalidade, entre aspas. O país não vive uma fase de normalidade, muito pelo contrário. O presidente, que não tem apoio popular, as pesquisas estão a indicar que daqui a pouco dá zero de popularidade a ele. Então, é preciso que essa casa deixe de colocar na pauta e de centrar, focar sua atenção, seu empenho nas medidas encaminhadas por esse governo, sem nenhuma legitimidade e sendo votadas por um Congresso, uma Câmara e Senado, que se recebe também de legitimidade. Vamos ver se nesse momento, com a crise caracterizada por esses aspectos de maior gravidade, essa casa assuma para si aquilo que está previsto na construção do regimento interno da casa e todas as normas que regulam situações como essas. E o PSOL vai manter a sua resistência, uma resistência para evitar que se camufle por parte dessa casa a gravidade da crise e a necessidade de se dialogar com a sociedade a respeito dela e se acumular força política para, de uma vez por todas, resolver essa crise que está levando o país ao desmonte de suas políticas, dos direitos da população e das conquistas democráticas que a duras penas foram obtidas ao longo das últimas décadas. O PSOL vai se manter ativo, vigilante, resistente e dialogando com a sociedade para que ela venha nos acompanhar e exigir do presidente da casa e do conjunto dessa casa aquilo que está previsto na construção e aquilo que é a exigência da sociedade brasileira. Primeiro, só relembrar que o PSOL, não sei se o nosso líder já falou, mas quero reafirmar, nós estamos em uma obstrução total no plenário. Não tem negociação sobre nenhum projeto. A prioridade é demonstrar que não há normalidade no Brasil nem na Câmara dos Deputados que o fato inédito de um presidente da República, inédito na história do Brasil, ser denunciado pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção. Então, não tem nenhuma normalidade nessa casa e nós queremos demonstrar isso. Então, não faremos nenhum tipo de concessão. Em segundo lugar, em relação ao presidente da casa, eu acho que tem adotado uma postura não de magistrado, não de presidente de poder, mas de auxiliar do poder executivo. Então, nós vamos denunciar todo tipo de postura do presidente Rodrigo Maia que não seja conjugado com a visão de que ele é o presidente de um poder e não o auxiliar da presidência da República para salvar a pele ou para caminhar no sentido de substituir o atual presidente da República por eleição indireta. O povo brasileiro, na última pesquisa da data folha, mostra que 89% que é eleições diretas do Brasil. Essa casa não pode marchar contra a vontade popular. Então, ele tem feito muito isso. Ele tem sido alguém que serve ao governo e isso não é bom, é muito ruim para o parlamento brasileiro. Então, nós vamos fazer exigências nessa direção. E quero dizer, finalmente, que quando nós estamos colocando os dias de discussão no plenário, porque não foi um dia só, não foi um domingo só, nós estamos só querendo simetria e paridade de armas. Ou seja, nós queremos o mesmo que foi feito com visibilidade, com transparência para o debate público. Nós entendemos que a população quer saber como vai votar cada deputado. Ou seja, na vez passada, nós tínhamos a esplanada dos ministérios dividida ao meio. Agora, nós acreditamos que não vai ter ao meio. Porque não há quem defenda Michel Temer que vai se mobilizar para vir nesse gramado. Mas tem que estar aberto ao povo, o gramado e todo o espaço público aqui em torno. Em segundo lugar, cada parlamentar vai expor o seu ponto de vista. Seja curto, mas uma mensagem política para revelar exatamente a gravidade da crise e a solução política que é necessário dar a esta crise. E eu espero que a maioria dos deputados, que a maioria dos deputados, entende, olhando naquele momento para o presidente, diga não a Michel Temer, diga sim a admissibilidade e que a gente liquide de vez este governo ilegal, ilegítimo e corrupto. Obrigado. Gente, uma última informação que eu acabo aqui de receber a notícia e que vai na linha do que disse o deputado Ivan Valente do papel de Rodrigo Maia na história. Mais uma vez, estava marcada a reunião do Colégio de Líderes agora às 15 horas. Sabedor e entendendo que iria ser cobrado em relação a esse rito, mais uma vez, a reunião do Colégio de Líderes hoje foi desmarcada às 15 horas. A gente espera que Rodrigo Maia definitivamente não acumule a tarefa e a função de líder do governo e de presidente da Câmara dos Deputados. A bancada do PSOL quer ter a oportunidade de estar no Colégio de Líderes e, além disso, de discutir o rito de votação no plenário em relação a essa denúncia. lamentamos o cancelamento da reunião do Colégio de Líderes hoje às 15 horas que acabou de acontecer. Teve justificativa oficial? Até agora não chegou para nós nenhuma justificativa oficial pelo cancelamento da reunião às 15 horas. O que é lamentável. Obrigado. Obrigado, Líder.